O que eu quero é me divertir O que o cara tá, tá ligado? E o que tu pode fazer pra evitar ser localizado em tal lugar, tá ligado? Então, sei lá, mano Eu achei muito... diferente Tudo bom? Tem um cara rodando aqui mais a cara, meu irmão Tô nem ligando o final desse aqui não Eu coloquei dois aqui embaixo Eu vou descer pra não agassar aí, cara É, tropa, essa aqui você esquece O jeito que eu vou fazendo essa aqui vai ser diferente, fi Papo reto, ó Eu vou sumir, bro Onde que ele tá? Tá lá no chipinho de 285 Voltou o muro, vou descer, mano Tô indo atrás dele, tem dois aqui, acho que... É, são dois, são dois Tem granada aí? Vem da cover, vem da cover Vem à esquerda, vem à esquerda Ah, mano, tá mirando, tá ficando 286 O Costa tá onde, mano? Vamo pegar o Costa logo Tá ruxando aqui, mano Tá ruxando aqui, cheirinho, acho Quem tá ruxando? Pela escada, pela escada 151 Costa, costa comigo Tô voltando Ah, me derrubou, mano Puxa a capa nele Tá mirado, tá mirado Na escada Boa, amassou Salva rápido Vou entrar na casa Vai lá, vai lá, boa, tia Cê encoram aí, p*** mano Já chegaram os caras, hein? Tá onde? Fala por aí Ah, repara, eles encoram todos Não, chegou não, chegou não Tem que ter essa brana? Tenho, tenho três, tenho três Tropei dois aqui Galera, eu tô errando um pouquinho o ruído Que eu tô aquecendo, mano Se eu pegar esses caras aí, eu vou bagaçar Pode flipar aí Com medo, esquerda Minha esquerda Certeza? Absoluta, subi na escada da esquerda Tô mirando, mano Se eu pegar ele, eu bagaço, sério Marquei um 151 Decapa no daqui Decapa no daqui Boa, boa Tô deixando o outro Tá correndo Vai querer pular embaixo Pulou Vai querer entrar túnel Deixa não, deixa não Marcado Tá correndo túnel Marcado não tá, mano Ah, não tá marcado Esqueci Cadê esse aí? Tem que tá atrás da van aqui, mano Cuidado, comigo Pode ir, pode ir Matei É isso aí, trofa Estamos jutando Calma aí É, trofa Está ligado Relaxa, relaxa Aí tu é tranquilo Eu sei eu não vou passar no muro da direita pode ir pode ir já vou com o cara dele hein vai vai tá salvando xarim mas eu tô aqui ó eu tô mirando de longe correu correu domina por trás tá por trás é boa 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 xarim meu parceiro o cheque eu consigo agora é extraordinário mano esquece que eu te avisei não avisou aí ó tá vendo troca aí o bagaço em avisar xarim tá aí a xarim é de todo mundo e eles conseguiram fazer 54 o outro direito na direita aqui ainda e os capa deu o capa a pessoa ah não vou matar uma porrada quando acontece contigo brava você to puxar mp espalhado de perto muito perto a mãe do ato não joga um monte de mp né mano é um problema agora peguei coranha vai tá bagaçando fala vocês aí troca brava você me cobra aqui rapidão vou testar uma parada tá vendo eu tô aqui também cobrei tô não o bondo aqui da tweet é que se a pessoa quiser enrolar falar galera quem tá no chat aí sempre digitar eu tá ligado aí eu posso ligar no nome da pessoa e ver quantas vezes a pessoa interagiu com chat tá ligado aparece aqui ó aqui ó realmente as pessoas que comentou primeiro aí interagem bastante mano então dá pra ver quem interage mais com chat que interagem menos que ela e quem não interagem tem cara comigo viu tá onde é que vem e dava negativa sumiu não pode assumir uma peda esta pedra aqui aqui embaixo foi tu não comigo comigo uma bala uma bala no gelo para boxe aí que a novos eu faço coisa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí테 basicamente Boa, amassou, Braboss. Pai tá um, c******, tá doido. Descara aqui em cima, Braboss. Gelo, gelo, gelo. Vou descer, vou descer pra rilar. Beleza. Eita, eu morri, mano. Mata, eu gerenho. Os dois? Agora só um. Ave Maria, doido, ô pai tá um. Tá chato, hein, Braboss. Não deixa aqui pra mim. Aí, deixa ali. Que isso? Tem cara em cima. Aonde? Sabia que não é só um. Ah, moche quei, fiquei miradão. Dois em cima. Tocou, Braboss, tocou, Braboss. Consegui me salvar. Pulou, 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 pulou. Ah, mas eu moche que eu sei. Não tá quieto. Galera. Matei, troca, matei, matei, matei. Esse homem tá roubado, troca. 15 é bate, 15 é 11. 15 é vivo. É bagaçar o mundo agora, troca. Tinha gelo, xeringão, tu morreu? Tinha, acho que um. Um ou dois. Então o cara pegou, acho. Pegou não, pegou não. O xeringão tinha três gelos. Insano. Galera, mas o ADM explica melhor no grupo lá, galera. Vamos clicar de loja, preciso. Nossa senhora. Vamos clicar de loja, vamos clicar de loja. Vamos clicar de loja, vamos clicar de loja. Olha lá. Vamos clicar de loja. Vamos clicar de loja. Vamos clicar de loja. né? Tu conhece. Tô vendo, mano. Tá com 13 kills já, hein? Tá bagaçando, hein? Vai tá on, Charinho. Fala aí. Eu quero pegar mestre. Fofocado, Charinho. A misera. Ó, subindo reto. Capão. Bagaça. Pézinho, pezinho. Não, o cara na esquerda. Para aí, Brabo. Contou não, contou não. Boa, teitou um e minha outra. Fazendo no mesmo lugar, mata. Boa. Eu tenho mais três, Brabox. Passou a direita do molho, ele passou para a direita. Receita a sobra. Boa. Meu, um. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tamo junto, é nó, galera. Deixa o like aí. Se inscreve aí, se você não é inscrito. E meu parceiro, o que eu fiz nessa partida aqui não tá escrito. Tamo junto, é nóis. É isso, minha tropa. 16 kills já que é isso, Charinho. 16, tu fez 18, doido. 18 kills, cara. Não tem como, tropa. Não tem como. Aqui é frio e calculista, meu parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.